Eu giro esse bro e nem olho o tempo Esquece de tudo, só vive um momento O carro é tão rápido e eu tô tão lento Tá na tua mágica, não enxergo nada Baby, pega o kit que tá na mata Abre esse zé porque lá tem cesar Acende esse clipe, perfuma esse cano Que dentro do estúdio eu tô em Amsterdã Não estira esse rolo e nem olho o tempo Esquece de tudo, só vive um momento O carro é tão rápido e eu tô tão lento Tá na tua mágica, não enxergo nada Baby, pega o kit que tá na mata Abre esse zé porque lá tem cesar Acende esse clipe, perfuma esse cano Que dentro do estúdio eu tô em Amsterdã Eu maconha, ele renda, é um fantástico e foda É no Coreia e não é na cruz de onde eu Tava do meu lado quando era pior Eu tô sempre jabado, eu nunca tô sóbrio Do meu sangue tá correndo esse óbvio Cê é tão claro, mas no isso é tão óbvio A boca dessa vádia eu coloco no pódio Boto com força, eu boto com ódio Boto com ódio, ok? Essa bitch não é minha bem Cê não sabe menta de que eu sei Cê nunca vai andar com a minha gang Cê nunca vai andar com a minha gang Fala comigo, eu te lanço um relógio Me dá essa mão que eu te boto no pó Que enche de graça e chanel em geral Ela seita com força, ela seita com ó Me chama pra treta e na cama resolve Vem mamacita, é seu dia de sol Avisa esses manos que eu não tem mamacita Gira esse rolo e nem olha o tempo Esquece de tudo, só vive o momento O carro tão rápido e não enxergo nada Baby, pega o kit que tá na mata Abre esse zíper que lá tem sister Acende esse clipe pra fuma esse cara Que dentro do estúdio eu tô em Amsterdã Gira esse rolo e nem olha o tempo Esquece de tudo, só vive o momento O carro tão rápido e eu tô tão lento Tá na automática e não enxergo nada Baby, pega o kit que tá na mata Abre esse zíper que lá tem sister Acende esse clipe pra fuma esse cara Que dentro do estúdio eu tô em Amsterdã Deu